E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom galera, hoje eu trago para vocês o seguinte tema 5 vezes em que o Naruto protegeu a Sakura, então mano, já vai deixar um like, depois se inscreve, ativa o sininho E é isso aí, tá ligado? Eleve seu chakra e só vem E bom pessoal, Naruto e Sakura sempre tiveram uma relação complicada, pois apesar de gostar realmente da garota Naruto era muito insistente ao ponto de se tornar chato, e a Sakura com seu temperamento forte não sabe lidar com a situação E acabar batendo Naruto sempre, mas no fim eles começaram a entender melhor que na real eles eram grandes amigos e apenas isso E como verdadeiro companheiro, Naruto foi realmente incrível, pois ele salvou a Sakura diversas vezes Como por exemplo, naquela luta incrível contra o Gaara O Gaara, usando uma de suas mãos de areia do Shukaku, tinha acabado de prender a Sakura numa árvore E com o passar do tempo, devido a pressão da areia, ela iria acabar morrendo E como o Sasuke não poderia fazer nada, pois já havia esgotado suas forças Restou apenas o Naruto para salvar o dia com sua invocação gigante, conhecida como Gamabunta A luta foi difícil, mas ele conseguiu derrotar o Shukaku e o Jinchuriki Gaara E assim a Sakura pôde ser finalmente salva E rapaziada, não para por aí Em Naruto e Puden, Pain estava acabando com cada ninja que entrasse no caminho Não havia ninguém que poderia pará-lo E quando chega no ápice de seu poder, Pain destrói a Vila da Folha com o poderoso Shira Tensei E ao presenciar toda a destruição da Vila e todos os mortos em sua volta A Sakura só consegue gritar um nome Naruto Ela não gritou por Sasuke ou outra pessoa Foi o Naruto que ela queria ali naquele momento Rapaziada, eu sei que o Naruto não só salvou ela, como todas as pessoas da Vila Mas foi interessante ver que no final de tudo a Sakura foi diretamente agradecer o Naruto dando um abraço nele E bom, seguindo a nossa lista, nós temos as ocasiões que o próprio Sasuke tenta matar Sakura Nessa época, o Sasuke já estava totalmente perdido e fazendo um monte de merda Então Raikage faz um pedido de uma reunião porque ele quer saber o que Konohira fazer sobre o Renegado E por isso Danzo, que era o atual Hokage, permitiu que Sasuke fosse caçado e morto E aí Naruto e Sakura não aceitam essa decisão Porém o novo membro do time 7, conhecido como Sai, joga toda essa pressão pra cima da Sakura Afinal de contas, a promessa que o Naruto fez no passado estava mantendo ele preso nesse desejo de salvar o Sasuke Mesmo que ele morresse Então a Sakura finalmente entende que o Naruto a ama de verdade e vai tentar parar o Sasuke sozinha Mas como eu disse antes, ele estava totalmente perdido Por conta disso, ele quase mata a Sakura duas vezes Na primeira, o Kakai chega a tempo e consegue impedir a tragédia Mas da segunda vez, tinha que ser o Naruto, né? Outro momento interessante é quando os ETs brancos, que embora não sejam fracos, estavam dando uma surra nos ninjas da aliança E isso estava acontecendo porque eles podem clonar o DNA das pessoas e se transformar em um clone exato delas E lá na zona onde ficavam os ninjas médicos a todo momento, aparecia um desses caras E mano, do nada a Sakura acaba batendo de frente com o clone do Neji E ela consegue derrotá-lo Porém, depois ela acaba caindo em uma dessas armadilhas do Zetsu Branco No entanto, mais uma vez o Naruto que podia sentir as energias negativas por conta do poder da Kurama Consegue salvar sua amiga Sakura e todos os membros do corpo médico E pra finalizar, vamos sair um pouco do anime e vamos para o filme The Last E bem, após se infiltrar na lua artificial criada para ocultar o TC Gun Naruto, Shikamaru, Sai e Sakura entram naquele local para salvar Hinata e Hanabi Que estavam sob a posse de Toneri Porém, para entrar nas fortalezas do inimigo, eles teriam que passar por um monte de canhões de chakra Nem mesmo os rápidos pássaros de tinta do Sai foram capazes de desviar desses tiros Principalmente o pássaro em que a Sakura estava E aí, ela foi atingida e sofreria uma queda feia Mas como sempre, mais uma vez o Naruto aparece para salvá-la do perigo Obrigada, Naruto